Quem discorda aqui no rap agora? Eu sou boss tipo news Bato tipo Bruce Uso brain tipo Lucy Espila Tony Cruz Por isso digo e repito De momento não há nigga que me tchusse E a prata todjobar Todos dias curto tchusse E até bandersap Eu sou o cara Se quiseres digo em cinquenta tons Ninguém me amarra Porque eu sou bom ou nigga MC Roger ou Gassiz John me ouve overseas Se não me ouve ouve assiste Muda nisso what it is Se estás comigo eu mato um pisse Mas se estás contra Eu junto os dedos Levanta o polegar Já não ficas nice Eu sou um beat killer Aniquilo niggas Quando crio rimas Tô o cabo Mata fifty meters Bates desses outros niggas Pra mim são tiquelitas São little niggas É a me que imita E não precisamos de wikileaks Pra desvendar que esses majoritos São fake like nicki tits E pra boys que dizem ter flow cold Dou a febrilho e vixi E no dia que me vires arrochar também Hás de ver flash de skinny jeans Charol Eu tô de serious Vendo do Maputo Que sabe que eu sou o God Pra Deus fui feito pra música Eu podia ser um iPod E a ciência prova que não se faz Braço de ferro com Robocop Longos anos de estrada Sei quant time ficar no pit stop E tens tirado pesados Não é carinho de chope Uma alta fã de cargo Ouve hits doc Aqui é preciso ter peito Ex-dama é de Kid Rock Vocês são bonecos Abro um pit shop Desculpa não admito Freak shop Se os vincaram debaixo do meu nariz Já basta o gás que mechou no bigode E eles tais de chicken e malek Que no rapam um gás das pila John Sede e meias profissionais Um gás de secret socks Esses putos não me apanham Mais chicken fox Ganham asas Querem meu bread Isto não é zinger box Tão full que faz na primária Outros na secundária Minha fã número 1 Tá a partir facul número 2 Estagiária Tenho empresárias Já ouvirem Nos seus robaifos Cause I'm too hot Tipo uns minutos depois das 12 E se me convidas pra um teu banger Eba és corajoso É tipo tais com o Messi e Ronaldo Quereres bolador E depois são sem blag Ya ya Se meias duas caras aqui bindas Pior quanto o Gostly miga Somos tipo Josemar e Mingas Ivan e Lingras Catch me if you can Eu já escrevia quando jogava game Escolhia malta Rio Ken Liu Ken Warang Cais que batem bem com pés Ma E falando em Warang Não chega já os calcanhares de Zla Os calcanhares de Zla Que chegam a ti Ain't nothing new Same blood Sempre foi a crew Deixamos niggas mal dispostos Man we call this niggas Groove Tchau 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 Tchau